Como eu contrato obras, a gente assistiu hoje a palestra de micro-revestimento. Então, essa palestra foi muito boa tecnicamente. Então, ela traz para a gente informações que eu, por ser do setor de compras, acabo não tendo muito acesso. Então, isso melhora na obra da gente negociar com os fornecedores, entender o que a gente está pedindo, tanto a parte técnica como a parte de aplicação, porque nós tivemos palestras bem técnicas e palestras de aplicação. Todas as palestras que eu vi na grade, achei muito interessante, com certeza quem trabalha na área vai aproveitar muito. Então, foi muito bom, com certeza isso vai me ajudar no dia a dia na minha negociação das obras.